Oi gente, vou começar um vídeo aqui. Hoje é sábado, né? Feriadão prolongado aí. A gente tá aqui agora no bairro da Enseada, né? E a gente vai ver se a gente consegue ir numa prainha que tem entre ali a costeira da Enseada e a Santa Rita. A gente vai vir aqui pra ver se consegue entrar na Santa Rita, porque às vezes não tem vaga, né? Lá são poucas vagas, então assim, provavelmente pode ser que a gente não consiga, mas a gente vai tentar. Aí vou mostrando pra vocês, ó. Pra ir pra Santa Rita tem que entrar aqui e ir pro condomínio, né? Que ali é um condomínio, ó. Só que a gente vai ver, né? Se vai conseguir. Vou mostrando aí o caminho pra vocês, pra quem não conhece, pra quem não sabe quando chega lá. E Santa Rita é aquela praia que tem a escada, né? Que ficou famosa. Todo mundo que vem pra Ubatuba quer vir, né? Pra conhecer essa praia por causa dessa escadaria que tem. Você vê aqui pro lado esquerdo, ó, porque o lado direito ali é a saída. E aí, meu mestre, tudo bem? Legal? Cara, eu queria ir naquela prainha aqui, antes da Santa Rita, uma prainha que desce a costeira ali pela trilha. É, é bem aqui no começo. Então, tem algum local que eu possa deixar o carro por aqui, por perto? A gente vai achar um barco dentro do condomínio, tá difícil o carro. Ali não pode não? A gente pegar o carro e sair. Aqui não pode não? Não. Passa o nome aí, gente. Mandelei? Vamos ver? Não tem nada. Tem gente dentro aqui do portal lá. Enquanto eu vi aqui uma trilhazinha, dá acesso na costeira lá. A maioria tiver cheiro, entra aqui. É, eu acho que é uma... Eu acho que essa que você tá falando é bem lá na ponta, né? Essa aí que eu falo é bem antes aqui. Aí, como vocês viram, gente, tem que deixar ali o nome, o RG, ele vai pegar o número da placa do seu carro. E como vocês viram também, tá difícil o lugar pra parar. Vamos na sorte. O dia tá muito bonito, né? Agora são duas e meia da tarde, então... Ainda tem bastante gente aproveitando a praia, né? É por aqui, ó. Acho que é por aqui dentro. Não lembro mais, gente. Não sei lá se encontrar. Eu tô te falando é essa aqui, ó. Vai ficar aqui embaixo. Hummm. Olha que lindo, gente. Ó, gente. A rua tá cheia. Tassi tá parando o carro bem ali. E a gente, eu acho que vai pra lá pra poder ir nessa praia escondida aí. Mas pra ir pra Santa Rita, você desce aqui, ó. A escada fica lá no alto lá, ó. Você entendeu? Hummm. Eu não entendi, não. Eu pensava aqui, ó. Eu pensava que era a casa. Eu pensava que era a casa. Vamos pra um lugar escondido, hein galera. Vamos subir aqui Depois Deixa eu te mostrar Bem no comecinho do morro mesmo Foi? Foi? É? Você quer ir nessa mesmo ou quer ir na outra? Nossa gente, olha aqui que lindo Meu Deus, que lugar lindo Olha Amei Amei, amei, amei Olha que sombra maravilhosa pra ficar aqui Enquanto o Pitássio vai mergulhar Ali é a lajinha, né? Lá é a laje grande da Enseada A água aparentemente parece estar limpinha, né Pitássio? Olha que paraíso Lá, gente, é a praia da Enseada Que a gente estava ontem, que eu gravei um vídeo Que já está aí no canal E essa aqui é uma praia escondida Aqui no Dentro do condomínio da Santa Rita Olha que maravilha Tássio está ali se preparando Colocando a roupa E está batendo umas ondinhas aqui A maré está começando a encher Já colocou o equipamento E agora, olha Ali ele já consegue Colocar o pé de pato, né? Fica mais fácil E nadando Que dia lindo, gente Que lugar lindo também, né? O sol está bem aqui, ó Olha só O pessoal que faz lá o... Não sei o nome daquilo, gente Eles vêm aqui Deixou a galera ali um pouquinho Ficaram ali nadando E agora foram embora Olha, gente, aquele pier ali, ó É de uma casa que tem bem ali E essa casa Ela é avaliada Em 39 milhões de reais, gente É muita grana, né? 39 milhões, gente É uma big mansão Uma vista maravilhosa Bem de frente para a laje Grande Para você O pessoal Nesse E aí E aí Eu jáatcher Vamos lá A Spanish A A A